Por ser ele o clarão primordial, Criara junto ao Pai o tempo-espaço, A terra e os mais sublimes astros, E agora venha a nós sob um curral. Que importa se na hora ainda o mal, Se no além-tempo ele, alvo dourado, Alumbra a pátria já transfigurado, E funde-nos com amor celestial? Desceu-nos pelo ventre imaculado, Perdão pros nossos atos putrefatos, Ternura frente às nossas luzes tíbeas. Foi vão o esforço todo do inimigo, Nasceu nossa aliança com o infinito, O menino luzindo é o Messias. Desceu-nos pelo ventre imaculado, Desceu-nos pelo ventre imaculado,